O que me acalma é samba Lá, 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 com alegria É o que sempre satisfaz O que me alegra é a vida Com saúde vou dançar Dinheiro no bolso ajeita Mas é samba que vai curar Lá, 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 o samba me cura Lá, 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 me traz a paz Lá, 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 com alegria É o que sempre satisfaz O que me alegra é a vida Com saúde vou dançar Dinheiro no bolso ajeita Mas é samba que vai curar Lá, 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 o samba me cura Lá, 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 me traz a paz Lá, 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 com alegria É o que sempre satisfaz O que me alegra é o que me alegra é a vida O que me alegra é a vida Com saúde vou dançar Dinheiro no bolso ajeita Mas é samba que vai curar Lá, 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 o samba me cura Lá, 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 me traz a paz Lá, 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 com alegria É o que sempre satisfaz O que me alegra é a vida Com saúde vou dançar Dinheiro no bolso ajeita Mas é samba que vai curar Lá, 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 o samba me cura Lá, 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 me traz a paz Lá, 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 com alegria O que me alegra é a vida Com saúde vou dançar Dinheiro no bolso ajeita Mas é samba que vai curar Lá, 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 o samba me cura Lá, 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 me traz a paz Lá, 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 com alegria É o que sempre satisfaz O que me alegra é a vida Lá, 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 o samba me cura Lá, 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 o samba me cura Lá, 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 me traz a paz Lá, 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 com alegria É o que sempre satisfaz O que me alegra é a vida Com saúde vou dançar Dinheiro no bolso ajeita Mas é samba que vai curar Lá, 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 o samba me cura Lá, 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 me traz a paz Lá, 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 com alegria É o que sempre satisfaz O que me alegra é a vida Com saúde vou dançar Com saúde vou dançar Dinheiro no bolso ajeita Mas é samba que vai curar Lá, 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 o samba me cura Lá, 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 me traz a paz Lá, 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 com alegria É o que sempre satisfaz O que me alegra é a vida Com saúde vou dançar Dinheiro no bolso ajeita Mas é samba que vai curar Lá, 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 o samba me cura Lá, 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 me traz a paz Lá, 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 com alegria É o que sempre satisfaz Lá, 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 com alegria Obrigado.